Pensando em tecnologia aliada com o uso de dados, a gente vê que o Brasil tem uma série de oportunidades para caminhar na direção de dados abertos. Alguns deles são, por exemplo, deixar todas as bases digitais online, divulgar os resultados mais atualizados em tempo hábil, colocar os formatos de dados que sejam lidos por máquinas também e não só humanos. São algumas das coisas que o Brasil ainda pode evoluir em termos de dados abertos para que a gente possa sim trazer mais tecnologia e com isso beneficiar a educação. Legenda Adriana Zanotto